Música Alô, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha aqui pela TV Sim Canal 16 e a partir de agora Sim Comunidade para toda a região. Quero mandar aquele bom dia especial para você que nos acompanha nas cidades vizinhas, Soretama, Rio Bananal, você aí dos balneários, Pontal de Ipiranga, Regência, Povoação, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Quero mandar um abraço especial para você que está completando a Idade Nova e hoje no programa vamos tratar de vários assuntos legais. Vamos continuar a nossa homenagem às mulheres, inclusive nós vamos trazer aqui a Melissa Modernese, ela ganhou um super prêmio aí, tá, de economia, inclusive foi lá no Vitória Grand Hall, em Vitória, tá, uma homenagem especial ao Dia das Mulheres, no dia 8 de março, e ela ganhou um prêmio de economia, o prêmio estadual e é uma linha rense e vai bater um papo conosco. Daqui a pouquinho também tem um solidariedade. Minha gente, eu preciso de ajuda para a dona Maria da Penha, ela mora aqui no município de Linhares, ela mora no interior, no baixo quartel, e ela precisa muito da nossa solidariedade. Ela vive através de oxigênio, ela tem uns tubos, uns cilindros grandes que ficam dentro de casa, e ela respira através daqueles cilindros, e ela precisa muito da nossa solidariedade. A conta de energia dela, tem a conta de energia aí, produção? Só para a gente poder ilustrar, a conta de água e de energia dela estão atrasadas, inclusive eu quero ajudar, eu vou ajudar com 50 reais, e atenção pessoal, os vizinhos aí, os amigos, vamos visitar lá a dona Maria da Penha, que com certeza vai ser muito importante. Olha aí a conta de água dela, mais de 100 reais, inclusive eu achei estranho, porque a casa dela é bem pequenininha, e a conta está vindo muito alta, e a conta de energia, mais de 200 reais. Então, quem puder ajudar, pode trazer para mim aqui agora, quem puder ajudar, por favor, entre em contato, entre em contato conosco, é importante que você possa estar ajudando. 33732000, ou então pelo zap 99692-0202. Eu quero tratar de um outro assunto importante também, aqui no nosso programa, que é a comunidade, nós temos um esgoto a céu aberto, e temos também lixo e entulho no canivete Vila Isabel, vamos falar sobre tudo isso, e é claro, na Semana da Mulher, hoje nós vamos falar sobre duas profissões legais, uma que é de mecânica, antigamente, gente, e ainda existe ainda um pouco de preconceito, ninguém queria uma mulher como mecânica, né? Mas hoje, olha só, preste atenção, os caras estão disputando, tá? Uma profissional aqui do município, porque você sabe que mulher trata sempre as coisas com muito carinho, mulher tem um jeito especial de fazer as coisas, e ela é mecânica, e também uma escritora. A Elisângela Queiroz, ela é mecânica, e é muito caprichosa, e também a Carla Rigotti, que é escritora, vão estar participando aqui do nosso programa, nessa homenagem especial da Semana da Mulher. Aniversariantes Famosos, quem está completando Idade Nova hoje, um ótimo dia, que Deus esteja abençoando. A Lolita Rodrigues, completando 87 anos, olha a Lolita, esse olhão bonitão dela, gente muito boa. Também Chuck Norris, completando 76 anos, luta muito, ele é norte-americano, e sempre fez filme assim, de ação e tal, de luta, coisa e tal. O Vanderlei Cardoso, 71 anos, é Vanderlei, o tempo não passa, hein, bicho? Também Sharon Stone, 58 anos, linda, 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 essa loira aí, maravilhosa. A Cristina Mel, cantora gospel, 52 anos, tá bonitona a Cristina Mel, hein, que é que é isso? E também a Carol Castro, linda, 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 32 anos hoje, atriz global, aqui no nosso programa. Vamos lá, quero mandar uma lua agora pra você, que é a pessoa mais importante, os aniversários antes do dia. Roseni Coutinho, 59 anos, lá de Panorama, Rio Bananal, cidade vizinha. Meus amigos de Rio Bananal, um grande abraço pra vocês aí. A Maria Aparecida, de Bebedouro, que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde e muita alegria. É o que todos nós, aqui da TV, sim, desejamos de coração. Olha, eu quero mandar um abraço especial pra moçada do Facebook. Falando no Facebook, nós temos o Sim Comunidade, o Sim Comunidade 2, e temos também o programa Renato Rangel, que é o Face da Rádio Cultura. Se você quiser participar, nós temos espaço ainda, tanto no Sim Comunidade, no 2, né, que já tá quase cheio também, e no programa Renato Rangel, que ainda dá tempo de você entrar, tá? É só você pedir que a gente adiciona você lá, tá certo? Quero mandar um abraço pra galera do Face, o Leonardo Souza. Alô, Léo, parabéns aí, que Deus lhe abençoe. Gente boa, conheço, gente boa. Também a Miriam Ferreira, alô Miriam, parabéns, Deus que abençoe. O Júlio César, alô Julião, tá completando em idade nova. A Elane Hort, Lohane Francisco, e também a Cristina Nascimento, Chayane Melo, Marcela Gonçalves, alô Marcela. Também a Milena Alcino, e o Romerito Polés, com esse chapéu de cowboy, gente de primeira qualidade. Um abraço muito especial pra todos vocês, tá? Que papai do céu possa estar dando vida, paz, saúde, alegria. Gente, olha, o nosso programa presta serviço, inclusive hoje tem classificado, se você quer participar, que ainda não mandou aí. Ah, Renato, eu quero vender, vender meu carro, vender minha casa. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Tem classificados hoje. Documentos encontrados. Como eu já disse, a gente, aqui no programa, a gente, o programa foi criado pra estar junto com a comunidade. Então, vamos dar aquele alô pro pessoal que os documentos estão aqui conosco. Eliomar da Luz. Alô, Eliomar, pode passar aqui e apanhar o seu RG, cara, tá aqui conosco. Também o Emerson Silva Souza, carteira de habilitação. Lembrando que os seus documentos, pode trazer pra mim? Lembrando que os seus documentos você apanha sempre em horário comercial aqui conosco, tá bom? Eu quero mandar um alô. Eu ando pela cidade e o pessoal me para. Renato, manda alô pra mim, acompanhe sempre o seu programa. Todos os dias na TV, sim. Eu quero primeiro agradecer a vocês o carinho, tá? E pode me parar na rua, pode pedir alô. A gente vai tirar foto e vamos mandar aquele alô pra galera aí, tá bom? Claudio Omari e Andressa, né? Dois anos de casamento hoje. Olha só que legal. Eita, nós. Ô, Andressa, vai ter bolo aí, cara? Se tiver, pode chamar a gente, tá bom? Lá do Interlagos, o seu José Correia, aniversariante do dia. Tá lá com os netos lá, tá todo mundo beijando ele, ó. Gabriel, Inácio, Murilo, toda a galerinha lá do bairro Interlagos acompanhando o programa. Dando aquele cheiro, não vou, que tá aniversariando. Alô, seu José Correia, gente boa. Também a Jaqueline e Edmar, lá do bairro Interlagos. Eu encontrei a Jaqueline numa loja de produtos esportivos. Ela e o Edmar, né? Olha, Renata, acompanha sempre o seu programa. Um abraço muito especial pra esse casal lindo, lindo, lindo. A Helena, Evelyn e a Lívia, né? No centro da cidade. Olha só, que gostoso. Legal, legal, legal. Helena, Evelyn e a Lívia. Lá no centro da cidade. Eu encontrei e eles me pararam lá. Show de bola. Também a Júlia, Viviane e Regina. Lá do bairro Shell. Eu estive na parte mais baixa ali do bairro. E aí encontrei essas três gracinhas aí, ó. Eita, nós. Gostoso. Um abraço muito especial pra vocês aí. Eu tava caminhando hoje lá no Shell. E eu encontrei elas. E aquele alô muito especial. Porque são pessoas muito carinhosas conosco. Tem aquele respeito, aquele carinho. É legal. Olha, tem uma pessoa que encontrou um óculos aqui. Esse óculos é um óculos de grau. E eu tô falando porque eu vivo isso na pele. A gente sem óculos, eu sem óculos, parece que tirou um pedaço de mim, né? É esse óculos aí, ó. Se você, se esse óculos pertence a você, alguma amiga ou alguém que você conhece, por favor, esse óculos foi encontrado ali próximo a vidril, em frente a vidril, tá? O telefone de contato pra você recuperar o seu óculos é o 3264-2198. Você pode ligar agora que eles vão estar devolvendo esse óculos aí, ó. 3264-2198. Traz pra mim. Eu tenho um pedido aqui. Mandaram pra gente um pedido de uma cadeira de rodas. Tem uma pessoa aqui que tá precisando. A dona Maria de Andrade, ela mora no bairro Aviso, ela precisa de uma cadeira de rodas. A cadeira dela tá muito deteriorada e precisa desse carinho. Aí, aí, quem mandou pra gente aqui o pedido foi a Solange, lá da padaria do EPA. Renatão, por favor, ajuda nós. Pode deixar conosco. Pessoal de casa, quem tem uma cadeira de rodas que puder nos ajudar, por favor, entre em contato agora mesmo pelo 27321 ou ainda pelo nosso Facebook 996-920202, tá bom? Eu quero agradecer uma pessoa que mandou pra gente aqui, olha. Renatão, eu quero ajudar a dona Tereza. A dona Tereza, a casa dela pegou fogo lá no bairro Araçá. E aí, ela ganhou aqui, ó, acaba de ganhar aqui um armário de cozinha. A Tayane, a Tayane, inclusive tem um telefone da Tayane, a gente vai passar tudo direitinho pra dona Tereza. Dona Tereza, mais um presente pra senhora, um armário de cozinha. A casa da dona Tereza pegou fogo. Foi uma loucura. Gente, eu tenho aqui uma imagem de um esgoto a céu aberto lá no Jocaf. Ali na rua principal do Jocaf, próximo ao ponto de ônibus, esse esgoto, ele está esburrando lá. E aí, pode colocar as imagens, se fazendo um favor aí, produção? Tá lá, ó. E as pessoas estão preocupadas porque isso é esgoto mesmo, tá? É o que você está vendo aí esburrando. Isso acontece todos os dias, sempre no finalzinho da tarde. E aí, isso tem incomodado a comunidade e eles estão pedindo ajuda. Renato, por favor, nos ajude, porque olha só a situação. Fica naquela rua principal, entre as casinhas do Jocaf e as casas novas que estão sendo construídas. Fica ali na rua principal do bairro Jocaf, que dá acesso ao bairro Santa Cruz. Atenção, nossos amigos aí do SAI. Vamos passar essa imagem também para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Linhares para resolver o problema. Pode trazer para mim agora. Tá? Vamos estar passando para a gente... Se a Secretaria dá uma posição e resolve esse problema aí da comunidade lá do bairro Jocaf. Eu quero mandar um abraço muito especial para todo o pessoal do interior. O pessoal tem interagido muito conosco. Gente, inclusive até, vocês podem utilizar aqui do programa como uma ferramenta de ajudar vocês. Dia passado a bagueira estava sem água. Seu Toninho ligou para mim, Renato, a bagueira está sem água. Então a gente, nós cobramos do SAI. Inclusive, eu fiz uma ligação para o diretor pedindo, cobrando uma solução, já resolver o problema. E também a questão da estrada que dava acesso à bagueira, que não estava legal. Conversei com o secretário, já está arrumada, está tudo direitinho lá. Qualquer coisa que você precisa, qualquer tipo de demanda, entre em contato conosco pelo 996-920-202 ou ainda pelo 3373-2000. Daqui a pouquinho tem solidariedade aqui no nosso programa. De volta com o Sim Comunidade. Olha, coloca as imagens do vô Wilson. É, nesta segunda-feira, na semana que vem, a gente vai estar fazendo uma campanha para o vô Wilson. Eu estive na casa dele gravando o programa. O vô Wilson, ele tem 78 anos. E aí o vô, ele caiu, quebrou o fêmur, e aí fez a cirurgia, coisa e tal, mas não volta mais a caminhar. E aí ele precisa de fraldas, tá? Ele faz todas as necessidades dele em cima da cama. E quem puder nos ajudar com fralda geriátrica tamanho M, tá? Já pode, inclusive, adiantar. Tá certo? Traz pra mim. Gente, essa semana nós estamos fazendo a campanha para a Dona Maria da Penha. A Dona Maria é uma pessoa, assim, muito simples, muito humilde. E ela tem sofrido muito, sente muitas dores. Ela tem um nódulo, ela tem um nódulo no pulmão. E aí o que acontece? É, ela não consegue respirar. E só respira através de oxigênio, que são alguns cilindros que ela tem na casa dela, que aí ela pode conversar com as pessoas e tal, mas respirando através desses cilindros. Ela precisa muito de solidariedade e de ajuda. Tem duas contas. Tem conta de água, tem conta de energia atrasada e precisa muito da nossa solidariedade. Preste atenção. Olha, no quadro Solidariedade dessa semana, nós estamos trazendo aqui o caso da Dona Maria da Penha. Ela mora aqui no Baixo Quartel e ela precisa de ajuda. A Dona Maria, ela sente muitas dores e o problema dela é no pulmão, né? Inclusive, nós já mostramos aqui, ela utiliza um tanque de oxigênio que fica aqui do lado. Como é que é o nome desse negócio aí? Cilindro de oxigênio. Cilindro de oxigênio, né? E pessoal de casa, o que nós queremos aqui é pedir ajuda para que a gente possa estar conseguindo aposentar a Dona Maria. E ela me disse o seguinte, Renato, além de tudo, além de tudo que eu passo, está faltando um monte de remédio que a Prefeitura não tem. Que tipo de remédio que não está tendo lá na Prefeitura? Ah, os remédios controlados, os remédios de asma, nenhum deles está tendo. Nada? Nada. A senhora falou também que está faltando remédio de pressão? O de pressão também está faltando. Está faltando. Está faltando e eu fui até na farmácia, essa farmácia da bandeira verde, também o governo está pagando, eles não estão liberando. Não estão liberando. É difícil a gente pensar que nosso país é um país sério, né? Porque as pessoas que dependem da saúde pública nesse país, é uma coisa muito triste. Olha, a gente tem que pedir muito a Deus para não depender de saúde pública nesse país. Porque se você depender, você está no salvo. A palavra é essa daí. Eu vejo aqui o caso da Dona Maria, pessoa simples, humilde, tá? E a gente tem debatido isso, a gente tem falado isso na Câmara, todo mundo sabe que eu sou vereador. A gente tem cobrado e mesmo assim ainda falta medicamento. Então, a gente pede à Secretaria de Saúde, que é uma pessoa muito bacana. Eu gosto da Bernadette, ela é muito bacana. Bernadette, vamos dar um apoio especial aqui. Vamos pedir para a Secretária mandar um assistente social para atender a senhora e ver o que precisa. Quais são os medicamentos que a senhora precisa para poder atender a senhora, tá bom? Pessoal de casa, Dona Maria da Penha é uma pessoa muito simples, muito humilde e precisa de muito carinho. Atenção comunidade aqui do Baixo Quartel, vem visitar, vem bater um papo com ela, vem ajudar. Às vezes, uma ajuda que a gente nem imagina. Eu sei que a família aqui não falou nada comigo, mas eu sei que eles devem depender também de alimentos. devem passar dificuldade com isso. Então, inclusive você de casa, quem puder ajudar. Renatão, eu quero ajudar com alimentos, tá? Inclusive, eu não sei se a senhora precisa, mas eu quero ajudar vocês com os alimentos também. Posso? Posso. Posso. Pessoal de casa, quem está acompanhando o programa, nos ajude. E atenção, precisamos de um advogado para tentar ajudar a essa camarada aqui, a Dona Maria, Maria da Penha, aqui do Baixo Quartel. Ela sente muita dor, sofre muito. E atenção, Secretaria de Saúde, vamos dar um apoio aqui, vamos mandar um assistente social. Eu vou conversar pessoalmente com a Secretária de Saúde do município, a Bernadette, e eu tenho certeza que ela vai mandar uma pessoa aqui para atender a senhora, tá bom? E resolver esse problema. Tá bom. Tá certo. Pessoal de casa, solidariedade nesta semana com a Dona Maria da Penha, aqui no Baixo Quartel. Minha gente, olha, nós estamos fazendo essa campanha essa semana, eu conversei com o doutor Paulo Braga, ele se dispôs a ajudar, pediu cópia de tudo que ela tem, todos os documentos, e nós vamos movimentar esse negócio para tentar ajudá-la. E também, eu vou ajudar com uma cesta de alimentos e 50 reais para tentar pagar a conta de água, de energia dela. E você de casa, por favor, entre em contato conosco, 33732000, nos ajude, é importante que você possa estar ajudando. Ela é uma pessoa muito simples, precisa do nosso carinho, da nossa solidariedade. E os vizinhos aí, vamos lá visitar, vamos dar um abraço, vamos dar um chamego, vamos dar um beijo bem gostoso, tá? Lá na Dona Maria e também ajudar quem puder. Bom, eu na TV hoje com o meu amigo Jorge Caburé, ele é cadeirante, e inclusive nós conseguimos uma TV para ele aqui no nosso programa, ele ficou todo feliz e eu fui lá para bater um papo bem gostoso com ele. E hoje, no quadro Eu na TV, estou com esse cara aqui, ó, Jorge Caburé, meu amigão aqui do bairro Novo Horizonte. E o Jorge é um cara assim, que apesar de todas as suas limitações, né, ele é cadeirante e tal, é um cara feliz, um cara... Só tem um defeito, botafoguense. Muito prazer falar com vocês, é Renato Valdeu. Olha como é que ele fala bonito. Eu prefiro vocês na minha casa, é muito maravilha receber vocês. Olha, tá vendo como é que é o negócio? O Jorge falou o seguinte, Renato, olha, eu estava andando aqui pelo bairro no dia passado, fazendo matéria, inclusive lá do programa Educar. E aí ele falou comigo, Renato, arruma a TV e tal, aí nós falamos no programa, apareceu a TV. Por que que deu essa TV para você, Jorge? Eu fico muito agradecido pela TV Sim e a M, muito maravilhoso, nesse bairro, nesse Linhares Espírito Santo, entendeu? Jorge, deixa eu te falar, quem foi que deu essa TV para você? É, é, Diel. O Ziel? O Ziel. O Ziel, foi o Ziel, isso mesmo. O Ziel. O Ziel, ele ligou para a gente, Renato, eu vou doar a televisão e vou levar para lá o meu amigo, o Jorge Caburé. Aí ele trouxe a TV para o Jorge aqui na casa dele. Tudo certinho, tudo beleza? Tudo certinho, eu fico agradecido, muito bem, bem recebido, Daniel, qual que é o nome dele? O Ziel. O Ziel, que ele veio com o próprio coração, me entregou a televisão, me deu um abraço. Eu fico muito... Isso é bom, isso é bom demais. ...assistir o Renato Arrangeira. Opa, ele gosta de acompanhar o nosso programa? Renato, poxa, eu queria acompanhar o seu programa, eu não consigo, né? E aí, agora está com a TV e tal. Eu quero, assim, primeiro agradecer a você por ter convidado a gente para vir na sua casa. Hoje eu estou na casa dele, tá? Inclusive, quero que mostre o escudo do Botafogo. Mostra lá, galera, o escudo do Botafogo, enquanto eu estou falando aqui com o Jorge. Jorge, rapaz, que calorão, bicho. Nós estamos aqui na casa dele, está um calorão danado. O calor está muito bravo, o calor está feio mesmo. O Pai do Céu tem que mandar uma chuvinha para nós, né? A gente tem que agradecer muito a Deus que tem o sol, tem a chuva também, né? Claro. Porque a gente não pode reclamar que tem sol, né? Claro. Porque tem de... O Pai do Céu sabe a hora certa, tanto da chuva quanto do sol e tal. Quero que você mande alô aqui no programa. Vamos lá, para quem você quer mandar alô? Alô para a rapaziada que está escutando, da TV Sim também, que vai ver. na televisão. Eu mando um abraço para a Renata Rangel, que está aqui. Opa! Show de bola. O José. O José, gente boa, flamenguista. Flamenguista. É, mas eu não gosto flamenguista, mas eu gosto dele. E eu gosto muito do rapaziada do Pó do Céu. Rapaziada do Pó do Céu, show de bola. Show de bola. Deus que abençoe vocês. É, Rony, pessoal aqui da minha área. A turminha toda aqui. A turma toda, entendeu? Maravilha. Eu na TV, hoje na casa desse cara aqui, ó. Geoge Caburé. Geoge é fantástico, né? Show de bola. Muito legal. Minha gente, essa semana, nós estamos fazendo uma homenagem bem especial para todas as mulheres. E hoje, tem uma reportagem que a nossa produção fez aqui, de uma mecânica. O nome dela é Elisângela Queiroz. E também de uma escritora. Vamos curtir essa matéria que está super legal. Preste atenção. Mulheres fortes, independentes, batalhadoras e que sabem muito bem o que desejam. Esses mostram que a mulher está longe de ser considerada o sexo frágil. Há dez anos, Elisângela mesmo escolheu uma profissão tradicionalmente dominada pelos homens, a mecânica. Eu era operadora de máquina e quis mexer com mais. Fui fazer um curso no Senai, vi um curso de mecânica, fiz, gostei, estou aí, tem dez anos. A profissional que está sempre se qualificando na área já sofreu preconceitos, viu? Mas nunca deixou-se abater. E hoje, muitos clientes preferem os serviços dela. No início, os clientes ficam meio assustados ao ver uma mulher, porque não é normal você ver uma mulher na oficina. Aí depois eles acostumam e veem que o seu serviço é igual, de um homem, ou às vezes até mais detalhista. Eles até preferem você. Hoje eu tenho muitos clientes que chegam na oficina e preferem o meu trabalho. Graças a Deus. Mesmo no ambiente de trabalho, onde não é permitido o uso de pulseiras, anéis, brincos, Elisângela faz questão de ser vaidosa e pelo menos usar um batom. Elisângela, é possível conciliar a vaidade no ambiente de trabalho? Sim, é possível. Mulher ela é vaidosa em qualquer lugar, né? Ela é mulher, tem um traço dela feminino, tem um diferencial dela, né? A competência da mecânica é reconhecida pelo chefe e pelos colegas de trabalho. Nesse ambiente, que nós geralmente só vemos homem, mas na verdade a Elisângela, ela mostra superação. É algo muito impressionante para nós, acredito que para todos que até estão vendo essa reportagem. Me ajuda demais, tá? Além de trabalhar aqui, é uma pessoa parceira, uma pessoa que está presente em todo momento na empresa. E como mulher, né? Ela tem o toque especial na oficina, tá? O capricho, a dedicação, né? É o papel da mulher, né? É legal. Outra linha aranha-se guerreira é a Carla, que venceu algumas barreiras para conseguir realizar o sonho de se tornar uma escritora. Uma das barreiras era eu própria, né? Porque assim, ai, eu nunca acreditei, né? Não tinha muito essa pretensão e eu achava o nome escritor ou lançar um livro, um negócio tão assim fora do normal, né? Então, eu mesma dei uma retraída. O livro de Carla acabou de sair do forno. Com o título Nada é por Acaso, a obra foi lançada pela Editora Chiados de Portugal. E a partir do mês que vem, já estará disponível nas livrarias do Brasil, Angola e Portugal. É o primeiro livro linha aranha-se lançado a nível internacional. E para você que ainda acha que a mulher é do sexo frágil, ouça o recadinho da escritora. Baseado em mim, eu nunca me senti sexo frágil, eu sempre fiz o que eu tinha que fazer. Nunca botei obstáculo, ah, eu não posso fazer isso porque sou mulher. Não acredito que a gente deva medir esforços entre homens e mulheres. Não é uma, vamos dizer assim, uma competição. Eu acho que um completa o outro e a mulher tem que seguir mesmo. Tem que acreditar nela e tem que seguir em frente. Legal, está aí o recado para a mulherada, né? Você não pode perder a oportunidade de investir naquilo que você quer. Classificados do nosso programa, rapidinho, vamos lá, hein? Eu tenho aqui um vestido. Renato, vendo um vestido de noiva. Atenção, pessoal, que quer participar aí. 99692-0202. Vendo esse vestido de noiva aqui, Renatão, anota o telefone. 995-83-6408. Olha que vestido lindo, cara. Dá uma ligada aí para você que vai casar. Vendo o carrinho para espetinho completo, R$ 900, esse carrinho aí, ó. Se você está precisando de um carrinho para trabalhar, coisa e tal, fazer aquela graninha, 999-80-18-55. Esse daí é aquele mais sofisticado, bem organizadinho, coisa e tal. Vendo o celular LG, está aí na tela o celular, R$ 200,00, R$ 999-80-3330. É um celular LG 999-80-3330. Vendo um aparelho de som Sony, olha só, que som é esse? Meu Deus, tem Bluetooth, LEDs, né? Duas entradas para pendrive, show de bola. 99713-3467. Anote aí, 99713-3467. Vendo um computador completo, tá? Ele mora no bairro Santa Cruz, essa pessoa. O telefone de contato, anote aí. 999-11-3884. Renato, vendo ou troco uma casa no bairro Palmital com seis cômodos? Está aí na tela. O telefone, anote aí. 999-80-3330. E, para fechar o programa, nós temos aqui um Uno, ano 2004, básico, tá? Ele faz negócio com o Fiorino, com o Saveiro. Ele quer fazer negócio nesse carro aí. 999-08-14-32. Fechamos, então, os classificados. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Tem um monte de foto do Zap. Deixa eu ver se dá tempo ainda. Eu acho que não. A gente deixa para sexta-feira, não tem problema. A gente vai estar dando aquele alô. Daqui a pouquinho, vamos bater um papo com a... A Melissa Modernese, a Melissa, ela foi homenageada, premiada, com um superprêmio do Conselho de Finanças aqui do município, aqui do Estado do Espírito Santo, no município de Niares. Ela foi a vencedora em todo o Estado. Daqui a pouquinho, de volta no terceiro bloco. De volta aqui no Sim Comunidade, eu estou aqui com a Melissa Modernese. Ela é filha de um camarada, que ele é um íncone, né? Aqui no município de Niares. É uma pessoa muito querida. A melhor oficina mecânica aqui de Niares, logo quando surgiram as oficinas, a melhor era do Sr. Luiz Modernese, que inclusive foi professor de um monte de gente. Coloca na tela o Sr. Luiz aí. Eu tenho um carinho muito grande pelo Sr. Luiz. E também ele era muito amigo do meu pai. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela o Sr. Luiz, a foto dele. E os conselhos regionais, aqui do Estado do Espírito Santo, inclusive o Conselho Regional de Economia. Está lá o Sr. Luiz, lá. Ele e a esposa. É a mamãe, né? É, a minha mãe Selma. Dona Selma. Um abraço muito especial. Olha que casal bacana. Que legal. Que lindo. Parabéns ao Sr. Luiz aí por tudo que ele significa para o município de Niares. Eu gosto muito do Sr. Luiz. É uma pessoa muito séria, muito honesta. Legal, legal. É um exemplo bem bacana. Houve um evento lá no Vitória Granhal que homenageou a vários, a quatro profissionais, quatro conselhos regionais aqui do Estado fizeram homenagens a profissionais destaques no Dia da Mulher, no dia 8. E adivinha quem foi a linha Arentes que faturou o prêmio em economia? Está aqui a Melissa. Melissa, parabéns primeiro. E vamos falar um pouquinho sobre esse prêmio aí. Como é que foi essa história? Olha, fala um pouquinho para a gente, pessoal de casa. Foi muito emocionante, né? Você ganhar um reconhecimento estadual de vários anos de trabalho, já tem 15 anos de formação. E foi uma eleição dentro do conselho dos trabalhos relevantes na sociedade empresarial. Então, quatro conselhos, administração, contabilidade, engenharia e economia, elegeram a Mulher Destaque de 2016. Em cima desses serviços relevantes ao município ou à região. E a nossa linha Arentes estava lá. E eu fui contemplada e realmente é uma felicidade. Maravilha. A gente, nós estamos fazendo várias homenagens a várias mulheres aqui do nosso município. A gente gostaria de trazer todo mundo aqui para a emissora, mas infelizmente não dá. Mas aí, o prêmio destaque que a nossa amiga aqui, a Melissa, ganhou, isso nos faz orgulhosos, né? O município de Linhares se sente orgulhoso de poder ter você aqui na cidade. De uma família tradicional, família bem bacana. O pai dela, seu Luiz, é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, vamos tentar fazer o Minha História com ele aqui para o nosso programa. Melissa, o que você diria para aquelas pessoas que estão acompanhando o programa, que são bons profissionais, que lutam, que trabalham, que buscam? Como é que é esse lance de você ganhar um prêmio? Foi muito trabalho, foi com muita dificuldade isso, né? Com certeza. Primeiro, a gente tem que vencer a batalha que é a feminina, né? O lance de ser mulher já é meio complicado. Já é complicado, porque entre a minha área, eu tenho mais homens trabalhando do que mulheres. Então, realmente, é um espaço que você ganha com muita dedicação, comprometimento, uma indicação de trabalhos interessantes, bons trabalhos. E aí, você trabalhando e confiando, acaba dando resultado na dedicação. Agora, o segredo, você falou que mulher é mais complicada e tal. Mas mulher é complicada em tudo, até porque mulher é mãe, mulher é dona de casa. Como é que é essa história em casa, assim? Você deixa o trabalho lá e tal, ou não dá? Como é que é? Fala um pouquinho para a gente, do seu lado também, de dona de casa, de mãe, de esposa. Tem que dividir. Exatamente. Lá no evento, no dia 8, um dos temas também foi feito um painel de debate e se falou sobre as atribuições da mulher, que não é somente o profissional. E no final, em resumo, realmente, a mulher que quer trabalhar, fazer uma profissão e também dona de casa, mãe, esposa, tem que trabalhar a inteligência emocional. Porque senão a gente realmente perde um pouco o fio emocional e acaba a gente, de repente, extrapolando. Então, o conselho é realmente tirar o sapato e tirar toda a vida profissional. Deixar toda a carga do trabalho para trás. É, entrou dentro de casa, aí é outra vida que você está... É esposa, é mãe, é dona de casa. É outra vida que você leva de feminino mesmo. Maravilha. Gente, ó, trazendo aqui a Melissa, eu quero homenagear a todas as mulheres nesta semana. Amanhã é o último dia das nossas homenagens. Mas dizer que a mulher, a mulher trabalha muito mais do que o homem. A mulher é muito mais guerreira do que o homem. E nós, homens, o que seria de nós se não fossem as mulheres? Então, agradecendo a você, assim, desejando muita paz, muita alegria. Que Deus possa estar te abençoando. Que novos prêmios possam vir. Amém. Estamos aí trabalhando junto para isso. Maravilha. E eu quero mandar um abraço especial para o seu pai, seu Luiz. Gente muito boa. Um abraço, seu Luiz. Queremos trazer o senhor aqui no programa, no quadro Minha História. Muito obrigado, viu, Melissa? Obrigada a vocês. Pessoal de casa, de volta nesta sexta-feira, a partir das 10h45, amanhã tem programa especial com o DJ Racha. Ele vai estar aqui mostrando como é que funciona esse negócio de DJ, coisa e tal, no Talentos da Terra. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.